Vamos começar acionando a nossa reportagem, indo direto à Brasília, conversar com o nosso João Pedro Melo, antenado, atualizado em todas as informações importantes desta quarta-feira. Tudo bom, João? Boa tarde pra você. Vamos começar falando sobre o depoimento do ministro Anderson Torres, primeiro ministro da Justiça preso do país, que ficou em silêncio, e esse silêncio que já está repercutindo bastante no meio político, né? Bem-vindo. É isso, Roberta. Boa tarde pra você, pro Renan, pra todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, Anderson Torres, que deveria prestar depoimento hoje, resolveu ficar em silêncio. Essa foi uma orientação da defesa dele, exatamente porque eles ainda não tiveram acesso aos autos a respeito desse inquérito que investiga o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Esse depoimento aconteceu no 4º Batalhão de Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Fica no Guará, mais ou menos ali, há uns cinco minutinhos da área central da cidade. Bom, por quase duas horas, os investigadores fizeram perguntas pra Anderson Torres e ele permaneceu em silêncio. Essas perguntas tratavam principalmente sobre o comportamento dele diante dos atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro e ele, mais uma vez, preferiu ficar em silêncio. A Polícia Federal agora está tentando entender por que ele falou na audiência de custódia, negou essas acusações e por que preferiu ficar em silêncio, nem mesmo repetiu as declarações que foram dadas no dia da audiência de custódia, ou seja, no dia em que ele desembarcou aqui no Brasil. Bom, com relação a essa questão, havia a expectativa de que ele falasse a respeito daquela minuta de golpe que foi encontrada na casa dele na semana passada diante de uma operação da Polícia Federal. Os investigadores perguntaram quem elaborou aquele texto, quem entregou esse documento a Anderson Torres, mas não obtiveram nenhum tipo de resposta. Se esse texto fosse aprovado, colocaria aí uma espécie de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive podendo alterar o resultado da eleição. Lula seria derrotado, Bolsonaro sairia vitorioso. Claro, essa questão Anderson Torres já negou anteriormente, diz que não tinha envolvimento, que não sabia quem tinha feito de fato aquele decreto, mas que ele não tinha qualquer tipo de validade, já que não foi assinado nem mesmo por Anderson Torres e nem mesmo pelo presidente da República à época, Jair Bolsonaro. Fato é que Anderson Torres segue sendo investigado, por enquanto vai permanecer no 4º Batalhão de Polícia Militar, na área do Guará, próximo aqui à área central da cidade, mas há a expectativa de que ele seja transferido nos próximos dias para o presídio da Papuda. Sobre a área em que Anderson Torres está preso, é uma sala de estado maior, ele tem acesso à televisão, mas não tem acesso a celular ou até mesmo à internet e essa situação pode mudar quando ele de fato seguir para o presídio da Papuda. Claro, ainda não há data para essa transferência acontecer, mas a gente acredita que possa ser feita nos próximos dias diante da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. E ainda falando sobre o Moraes e ainda sobre o dia 8 de janeiro, tem um longo trabalho pela frente que é analisar as atas das audiências de custódia dessas pessoas que foram presas por participação nesses atos antidemocráticos. O ministro da STF já começou esse trabalho, mas ainda há muita coisa pela frente, né, João? É verdade, Renan. Muitas coisas a serem analisadas. Ele já confirmou a prisão de pelo menos 140 dos envolvidos aí nesses atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e 60 pessoas foram liberadas da prisão. Mais de 1.500 radicais foram detidos após essa invasão, tanto no Congresso Nacional, aqui no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ainda há muito trabalho pela frente para o ministro Alexandre de Moraes. Como a gente falou, 140 pessoas envolvidas foram mantidas na cadeia, 60 dessas pessoas foram liberadas porque não há comprovação de envolvimento, porque são pessoas idosas ou até mesmo em situação de risco, e isso foi avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas um detalhe que chama a atenção é que muitas das pessoas que estão detidas continuam mandando reclamações através dos advogados, dizendo que não estão satisfeitas com a situação, que há muito aperto nas celas da cadeia, e os juízes justificam que a situação é essa, que enquanto eles estiverem na papuda, eles estão ali numa área separada, nem estão juntos com os outros presos, mas que a situação é aquela, de ficarem de fato aglomerados, aguardando aí as análises dos processos por parte do ministro Alexandre de Moraes. João Pedro, para a gente arrematar, deixar o ouvinte bem informado sobre todos os assuntos importantes, de repercussão política hoje, mais cedo o presidente Lula teve encontro com centrais sindicais, foi bastante cobrado pela questão do salário mínimo, que foi tema inclusive na campanha para as eleições, e pediu paciência, foi isso, João? É, ele pediu um tanto de paciência aqui, mas foi a primeira vez, como vocês mostraram agora há pouquinho, que eu vi um presidente da República, inclusive, pedir pressão por parte das centrais sindicais. Ele comentou durante esse discurso emocionado do que ele fez aqui mais cedo no Palácio do Planalto, que o antigo presidente, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nunca teve uma reunião com as centrais sindicais, e pediu que essas centrais fizessem pressão para que ele atendesse a alguns dos desejos dessas centrais. Destacou que o salário mínimo deve, de fato, aumentar, há um desejo desse aumento, só que destacou que, por enquanto, não é possível atingir o patamar que as centrais sindicais estão pedindo. Eles pedem aí um valor na casa de R$ 1.327,00. Por enquanto, esse valor não será possível, não há espaço no orçamento, mas ele pediu para que as centrais voltem a conversar com ele. Diz que essa questão deve ser valorizada, esse ponto do salário mínimo, e também falou a respeito de um novo projeto, uma proposta com o objetivo de instituir a política de valorização do salário mínimo que deve ser apresentada pelo governo federal até o fim deste mês. Lula vai articular essa questão com as centrais sindicais e a ideia é conseguir esse aumento real do salário mínimo de forma gradual. Como a gente falou, por enquanto não tem espaço no orçamento, mas o presidente da República vai seguir conversando com essas centrais para tentar elevar esse valor.